Olá, professores e professoras de história que vão trabalhar na educação do campo, especificamente na modalidade que está trabalhando com multi-anos. Eu sou o professor Fábio Ferreira, eu estou como técnico pedagógico do departamento de desenvolvimento curricular e eu sou técnico disciplinar de história. E eu vou apresentar para vocês um modelo, um exemplo, uma sugestão de um plano de aula para trabalhar na educação multi-anos, que é esse novo formato que a gente vai ter nas escolas do campo para esse ano. Então, eu sugeri aqui um plano de aula para o ciclo 1, que vai envolver turmas de 6º e 7º ano, certo? O eixo temático será o trabalho, divisão social e territorial e a compreensão de realidade vai ser a agricultura familiar. Essa sugestão, ela daria conta de aproximadamente 6 aulas. Lembrando, né, o professor, que para cada realidade ou para cada turma, para cada dinâmica de turma, você pode adequar isso. Tem turmas que você vai conseguir trabalhar em menos tempo, tem turma que você vai se estender um pouco mais, mas enfim, eu fiz uma programação e uma sugestão de uma forma mais genérica para se cumprir em 6 aulas, certo? Os objetivos. Então, eu coloquei ali um objetivo geral que engloba tanto o 6º como o 7º ano, como vocês podem ver ali na primeira página do plano, compreender as mudanças e permanências nas relações de propriedade, trabalho e produção. Para o 6º ano, a gente vai trabalhar o conteúdo específico de Roma Antiga e para o 7º ano, Brasil Colônia. Então, a partir desse objetivo geral, é possível atingir os objetivos de aprendizagem previstos no referencial curricular do Paraná e no CREP, certo? Então, a gente também vai dar conta dos novos currículos aí que estão previstos para implementação no ano de 2020. Então, quais são os objetivos ali de aprendizagem específicos para o 6º ano? Eu selecionei dois para o 6º ano. Lembrando que é possível em um plano de aula, professor, você trabalhar mais do que um objetivo. Um conteúdo, muitas vezes, dá conta de você atingir vários objetivos de aprendizagem, certo? Não necessariamente o CREP, ele prende a ser trabalhado um objetivo por aula. Isso é bem importante. Então, eu construí um plano para mostrar também essa possibilidade. Mostrar que o CREP, ele pode ser trabalhado de uma maneira mais maleável, vai da condição do professor ali conseguir fazer essa adequação. E uma outra questão que eu acho importante frisar é que o CREP, ele está em versão experimental, certo? Então, o professor, ele vai poder fazer sugestões no RCO, sugestões de conteúdos, muitas vezes, que não estão contemplados no CREP. Às vezes, tem um conteúdo que não está previsto na coluna de conteúdos do CREP, mas que o professor trabalha ele com a sua turma e atinge o objetivo de aprendizagem. Então, o professor vai ter um espaço específico no RCO para fazer essa sugestão. Ela vai vir para o departamento responsável e, se acatado, essa decisão, essa sugestão, ela vai ser inserida na versão final do CREP para ano que vem, certo? Então, algumas informações bem importantes sobre os documentos curriculares. O professor tem que estar a par. Isso vai ser comentado na semana pedagógica, mas eu vou frisar isso aqui para vocês também. Como que nós, aqui, professores de história, podemos trabalhar com isso, tá certo? Então, ali, os conteúdos de sexto ano que eu selecionei, eles envolvem ali a questão da escravidão na Roma Antiga. Então, caracterizar e comparar as dinâmicas de abastecimento e as formas de organização do trabalho e da vida social em diferentes sociedades e períodos, com destaque para as relações entre senhores e servos. Ali está colocado como destaque. Então, não necessariamente a gente precisa trabalhar com a questão dos servos. A gente vai dar um destaque mesmo para a relação ali de escravos na Roma Antiga. E depois, diferenciar e problematizar as relações do trabalho escravo, servil, trabalho livre, no mundo antigo, medieval, bem como as formas de resistência, estabelecendo relações temporais passada e presente. Também falando sobre as formas de trabalho, certo? Então, esses dois objetivos de aprendizagem que o sexto ano vai ter que atingir ao final desse plano de aula. Para o sétimo ano, eu já selecionei três, certo? Analisar a formação histórico-geográfica do território da América Portuguesa, por meio de mapas, bem como as modificações ocorridas devido aos ciclos econômicos no período colonial. Identificar e problematizar a distribuição territorial da população brasileira em diferentes épocas, considerando a diversidade étnico-racial, étnico-cultural. E discutir os conceitos de escravidão moderna e suas distinções em relação ao escravismo antigo, a servidão medieval e problematizar as formas de relação de trabalho análogo à escravidão na atualidade. Eu acho que esse último objetivo do sétimo ano é o que dá essa amarração para comparar a escravidão na antiguidade e a escravidão na atualidade, certo? Então, o conteúdo para o sétimo, conteúdo específico da história, é escravidão no Brasil colonial. Então, isso aqui é o nosso ponto de partida, os objetivos, certo? Partida e também de chegada. A gente tem que atingir esses objetivos ao final da aula. Como nós vamos fazer isso? Qual é o encaminhamento metodológico que eu sugiro para vocês, professores? Então, numa primeira aula, vocês vão reunir a turma toda do sexto e do sétimo ano. Não existe divisão nesse momento. Nós vamos fazer o exercício do que é conhecido na diretriz do campo como o inventário, a compreensão de realidade. E para nós, especificamente da história, no CREP, no referencial, está colocado lá como a investigação dos conhecimentos prévios dos estudantes ou das carências que eles têm no conteúdo de história. Então, a gente tem que fazer esse primeiro diálogo, essa primeira discussão com os estudantes. Para fazer isso, eu sugeri a utilização da linguagem fotográfica. Então, nós vamos pegar três imagens fotográficas mostrando relações de trabalho e propriedade hoje, no mundo contemporâneo. Faz parte da realidade dos estudantes. E essas imagens, é importante que vocês utilizem para discutir, para fazer o aluno comentar, o aluno falar. Essa imagem, ela é um mobilizador. Então, eu vou projetar aqui para vocês essas imagens. A primeira delas mostra uma relação de trabalho no campo que envolve a agricultura já em grande produção, agricultura mecanizada, a grande propriedade. A mão de obra ali, ela basicamente é uma mão de obra bem mais técnica do que a mão de obra artesanal da agricultura familiar ou de outras formas de produção, como vai ver a agricultura produzida por meio do trabalho escravo. Então, é importante mostrar essas imagens e ir estimulando o estudante a comentar. Ele tem que identificar nessa imagem aqui como é que é a relação de propriedade, quem é o dono, a diferença entre grande propriedade e pequena propriedade. São alguns elementos iniciais que o estudante tem que saber para ele conseguir ir ao passado e buscar elementos no passado para entender o presente. A segunda imagem é uma feira que apresenta ali a agricultura familiar. Então, as feiras representam uma grande forma de se escoar a produção da agricultura familiar. Diferente da imagem 1, que é na grande produção, em geral, voltada para exportação, voltada, enfim, para uma escala muito maior, né? A agricultura familiar é mais diversificada nos produtos finais e as feiras representam o ponto final de distribuição. Em geral, a família que produz, posso afirmar isso, é a família que também vai na feira para distribuir essa produção. A gente pode estabelecer também essa relação. Não é uma regra, mas a gente pode falar sobre isso. Então, uma família que domina todo o processo produtivo. Novamente, estimula o estudante a comentar sobre isso, a importância, a relação entre campo e cidade. É bem importante que o estudante fale, que ele comente. E a última imagem, essa imagem aqui é para dar gancho para o conteúdo de escravidão. Ela foi retirada em uma denúncia de uma reportagem investigativa que encontrou trabalhos análogos à escravidão na região de São Paulo. Então, cortadores de cano que trabalham em condições muito ruins, que são considerados pelo Ministério Público, enfim, do trabalho como trabalho escravo ou análogo à escravidão. Também, explorar essa imagem, explorar a questão desse trabalho precarizado, né? E, enfim, a ideia é que essa imagem estimule uma discussão. E nessa discussão, professor, os estudantes, eles vão enunciar o que eles pensam sobre as relações de trabalho, o que eles pensam sobre as relações de propriedade. Então, é bem importante você escutar isso. Isso que ele está enunciando são os conhecimentos prévios. E é em cima deles que a gente, enquanto professor de História, vai fazer a intervenção. Por exemplo, falar que um trabalho desse é o trabalho escravo igual era o trabalho escravo lá na colônia. A gente vai estar cometendo um equívoco. A gente verifica que o aluno está cometendo um equívoco de orientação temporal. Porque existiram uma série de mudanças, tanto legais quanto tecnológicas, que não permite afirmar que é um processo de continuidade. De que o mesmo trabalhador escravo que tinha na colônia tem hoje. Ou que o mesmo trabalhador escravo que existia lá na Roma Antiga existe hoje. Certo? Então, essa primeira aula a gente vai utilizar para fazer uma conversa. E aí, acompanhando na página 4, ali no final da página 4, vocês vão ver que está em negrito justamente essa minha preocupação. Então, eu vou fazer a leitura com vocês. Pelas imagens, percebemos que na atualidade existem diferentes formas de trabalho e produção nas áreas agrícolas. Desde a produção mecanizada em grandes propriedades, agricultura familiar e até mesmo relações precárias análogas à escravidão. Então, partindo para a página 5, aí a gente vai fazer a pergunta que seria o disparador para o conteúdo substantivo, para o conteúdo histórico. Essa pergunta, gente, é um momento bem importante da aula. Porque é ela que vai fazer a relação entre a vida prática dos estudantes, entre a compreensão de realidade e o conhecimento científico. Certo? É o que a gente justifica o papel da escola, que é levar um conhecimento científico rigoroso e mais sistematizado para possibilitar que os estudantes ampliem seu horizonte cultural, suas formas de explicar a realidade. Certo? Então, ali eu sugeri duas perguntas para fazer essa mobilização. Primeira, nas sociedades do passado, quais eram os tipos de trabalho escravo que os indivíduos empregavam para transformar a natureza em produtos necessários à sua sobrevivência? Como se davam as relações e condições desse trabalho? A segunda questão, é possível afirmar que a forma como produzimos hoje é semelhante às formas como outras sociedades do passado faziam? Aí, repare que essa pergunta é o gancho para ir ao passado, em busca do conhecimento científico, das narrativas históricas. Quais diferenças e semelhanças você destacaria entre as formas de trabalho atual e a vida das pessoas da sociedade estudada? Lembrando que, nesse momento, a gente vai direcionar a pergunta agora por sério. Até esse primeiro debate, a gente fazia com a turma toda. Isso, a gente não vê problema nenhum em fazer uma discussão sobre compreensão de realidade com toda a turma. Agora que a gente vai para o conhecimento científico, que a gente vai para o conhecimento histórico, é específico, é muito importante para o professor perceber que isso é específico para cada turma. Então, as próximas aulas, elas vão ser divididas, certo? Na sequência didática, a aula 2, a tarefa da aula 2 vai ser dividida entre sexto e sétimo ano e as aulas 3, 4 e 5 também serão divididas entre sexto e sétimo ano, certo? Só no final do plano de aula que a gente vai novamente juntar a turma e fazer um debate final, ok? Então, a aula 2. Professor, é necessário que faça uma breve contextualização com os estudantes. Então, eu separei o espaço de uma aula para que você utilize o livro didático, que agora é único, o material vai ser distribuído para todo o Estado. Então, o livro de história escolhido foi o do Alfredo Boulos, a coleção História e a Sociedade de Cidadania, da FTD. Eu sugiro que utilize esse livro, se necessário, professor. Se você tiver um material complementar, é super bem-vindo nesse momento, mas para os professores ou para as escolas que, de repente, apresentem uma certa dificuldade em impressão ou em alguma tecnologia, em data show, etc., para mostrar materiais complementares, o livro, ele por si só dá conta, eu já verifiquei isso, certo? Então, se você for utilizar o livro, tanto o sexto quanto o sétimo ano, se der uma coincidência, vai ser o capítulo 9. No sexto ano, a Roma Antiga está no capítulo 9, no sétimo ano, o Brasil Colônia está no capítulo 9, certo? Então, qual que é o objetivo? Você vai selecionar textos que possibilitem que o estudante possa ter contato ali de uma maneira bem superficial, bem breve, mas, enfim, contextualizando as sociedades a serem estudadas. Então, por exemplo, Roma Antiga é saber aonde era a Roma Antiga, um pouquinho, brevemente, sobre a origem, a questão da expansão romana é muito importante para entender, enfim, como é que eram as relações de escravidão e propriedade, certo? Então, vai ser uma aula que o aluno vai fazer a leitura, é uma leitura direcionada e o professor vai estar passando ali nas carteiras, enfim, fazendo orientações ou orientações gerais para sexto e sétimo ano com a turma dividida. E aí nós vamos para as próximas aulas, que são as aulas 3, 4 e 5, que seria o principal trabalho aqui dentro desse plano de aula, que é o trabalho com as fontes históricas, fontes primárias, são os vestígios do passado mesmo, e as fontes secundárias, que são textos de historiadores produzidos sobre o que foi vivido no passado. Professor, nesse momento também você vai separar a turma e nessa aula inicial, esse trabalho com fontes, eu sugeri uma metodologia que está sendo utilizada agora, enfim, é uma dessas metodologias ativas que coloca o aluno como um protagonista e ela é uma metodologia dinâmica, é a metodologia da rotação por estações, certo? Caso o professor não tenha contato com essa metodologia, não conheça, ela tem um texto explicativo em anexo, está uma reportagem que eu selecionei, deixa eu até colocar aqui, a reportagem ela está no anexo, texto sobre metodologia de rotação por estações, página 16, 17 e no final, comecinho da 18, está certo? Existem vídeos que também explicam isso na internet de uma maneira bem dinâmica e didática e para o professor que quiser se aprofundar mais, também existem publicações que abordam isso, publicações no âmbito acadêmico, daí são mais teóricas, certo? Eu adaptei essa metodologia porque eu acho que ela é uma possibilidade muito interessante da gente resolver essa situação de ter turmas juntas, certo? Só que precisando de conteúdos diferentes. Então, como é que funciona essa rotação por estações? Basicamente, o professor, ele divide a sala por estações de trabalho, estações em que o aluno vai ter que desenvolver alguma tarefa, então eu sugiro que sejam três estações para o sexto ano e três estações para o sétimo, certo? Lembrando, turma dividida, o aluno do sexto ano não vai para a estação do sétimo e vice-inversa, ok? O que vai ter disponível nessas estações? Cada uma delas vai contar ali com uma ou mais um conjunto de fontes históricas, abordando a temática que a gente está trabalhando, desenvolvendo nessa aula, certo? E aí, nesse momento dessas estações, é onde o estudante vai fazer a leitura, ele vai fazer anotações, ele vai debater com seus colegas de equipe. E a rotação por estações, ela tem por essência o quê? O aluno, ele tem um tempo determinado para fazer essa tarefa. Eu sugiro 10 a 15 minutos. Então, a dinâmica é assim, três estações, em cada uma das três vai ficar disponível uma ou um conjunto de fontes, vai uma equipe para a estação 1, uma equipe para a estação 2, uma equipe para a estação 3, certo? O professor tem que tomar cuidado para dividir a sala de modo que ocupe ali todas as equipes. Pode ser equipes de dupla, trio, quarteto, vai conforme a dinâmica da sala. Os estudantes fizeram, então, a leitura dessas fontes, interpretação, identificação, anotaram no caderno, deu 15 minutos, você dá o comando para que eles mudem de estação. O que está na primeira estação vai para a segunda, o que está na segunda vai para a terceira, está na terceira volta para a primeira. Deu mais 15 minutos ou 10 minutos, o professor dá o comando e os estudantes giram novamente a estação. Quem estava na segunda vai para a terceira, na terceira primeira, primeira para a segunda. De modo que todos os estudantes girem por todas as estações, certo? Então, é uma dinâmica que o estudante vai conseguir em equipe, é um trabalho em grupo, discutido, com um tempo determinado, ele vai conseguir ter acesso a essas fontes e essas informações, certo? Então, o tempo previsto é uma aula para que o estudante faça isso. Lembrando, se você tiver a organização da escola for aula germinada, você pode fazer, ocupar mais tempo, vai de acordo com a sala, fazer mais estações. Eu sugeri dessa maneira, uma estação para se fazer em uma aula. Isso está tudo explicado aqui no plano de aula, na página 6. E aí, nós vamos para as fontes. Tem ali, preparado ali, as fontes do sexto ano e as fontes do sétimo. Então, na estação 1, tem um texto tirado do livro História da Vida Privada, um texto do Paul Vane, ou seja, um texto historiográfico, em que fala da origem do escravo romano. De onde é que vem esse escravo, certo? O professor deve deixar claro que é um texto historiográfico. E, professor, é importante que você estimule os alunos a analisar essa fonte. Deixe perguntas nas estações, perguntas que estimule o estudante a identificar, a debater, que ele ocupe esse momento das estações da forma mais eficiente possível. Estação 2. Eu parti para fontes pictóricas. Então, a gente vai ter disponível dois mosaicos falando sobre a escravidão na Roma Antiga. Então, o primeiro mosaico, ali tem a descrição dele, né? Escravos trabalhando num barco no Rio Nilo, século I. Aqui está a referência. Na estação 2, um mosaico romano também, mostrando escravos servindo na Tunísia. Toda a parte ali de referência, o aluno vai explorar isso aí. Professor, reforço com o aluno que isso se trata de uma fonte. É um mosaico, é uma fonte imagética. Então, é importante que ele saiba dessa especificidade. E a fonte 3 diz respeito ao trabalho dos gladiadores, né? Que também era um escravo. Então, tem um relato ali sobre escravidão e uma fonte também que é um mosaico, certo? No sétimo ano, agora partindo para Brasil Colônia, os estudantes vão ter contato com outros tipos de fontes. Estação 1. Vai ter um texto falando sobre a origem do escravo aqui no Brasil, que é diferente da origem do escravo romano. E duas gravuras. Uma é do Mortis Rugendas, mostrando um navio negreiro. E a outra é o mercado de escravos, tá? No cais do Valongo, que é uma gravura do Debré. Na estação 2, o estudante vai ter acesso a um texto falando sobre o trabalho dos escravos na cultura da cana-de-açúcar. E uma pintura e uma gravura também comparando ali o trabalho escravo na produção açucareira. E na estação 3, eu coloquei aqui uma imagem bem interessante, uma gravura do Debré, falando sobre uma parcela bem marginalizada da sociedade, que eram as viúvas e as escravas mulheres mais velhas. Então, tem a imagem mostrando ali a situação de pobreza e marginalidade. E aqui tem uma fonte escrita. É o próprio Debré explicando de onde ele tirou essa idealização dessa pintura, certo? Professor, essa parte, então, vai levar em torno de uma aula. Os estudantes vão fazer as anotações. E depois disso, você vai sugerir para que os estudantes, em sala, produzam uma narrativa histórica, certo? Então, isso está descrito ali na página 14 do plano de aula de vocês, que está sugerido aí para vocês. Então, após a sistematização, peço para que os estudantes iniciem a produção individual de uma narrativa histórica, explicando a partir das fontes históricas como eram as relações de trabalho. Aí o sexto ano vai falar de Roma, sétimo ano vai falar de Brasil Colônia. Uma, duas aulas para o estudante fazer isso, orientado por você, tá? E aí a gente vai para o momento final em que se junta a turma, que é o momento da socialização. Nós vamos resgatar aquela questão inicial, aquelas três imagens que foram colocadas. E nessa roda de conversa, cada estudante vai apresentar a sua narrativa sobre como eram as relações de trabalho, de propriedade, lembrando que o escravo era uma propriedade também, né? Em outros momentos aí da história. E você vai frisar, professor, essas relações de mudança e de permanência no trabalho. Mudança e permanência nas relações de propriedade. É isso que o estudante tem que entender. Ele tem que entender como é que a agricultura familiar, isso é um processo histórico, né? Foi construído de maneira histórica e que a agricultura familiar é uma forma de produção inserida, enfim, no meio de diferentes outras formas. Então ele entender que é importante ele ampliar o horizonte dele ali de expectativas, de possibilidades e de experiências do passado. E, por último, ali, a aula 6 seria a retomada, né? De pontos que não ficaram claros, que você percebeu ali, identificou nas narrativas dos estudantes que ocorreram equívocos ou que a interpretação das fontes não foi feita de maneira adequada, certo? Recursos didáticos. Recursos é o livro didático, as fontes que eu selecionei estão disponíveis. A avaliação, todas as etapas da avaliação, ela deve ser, desculpa, todas as atividades devem ser avaliadas, avaliação formativa. Mas o que vai compor a nota ali dos estudantes, eu sugiro que seja a narrativa histórica, certo? E as perguntas passadas ali na aula 5, que retomam essas relações de mudança e permanência. E aí, ao final aqui da aula, tem as indicações dos textos, tá? Que eu utilizei para fazer a aula. Enfim, professor, eu acho que é uma possibilidade que eu apresento aqui para vocês, para a gente conseguir trabalhar nessa modalidade do multi-anos. Lembrando que você, professor, é um intelectual, você, enfim, que vai estar direto lidando com a turma, vai ter a condição de verificar se é possível aplicar de maneira bem prescritiva, do jeito que está aqui, esse plano de aula, ou se é necessário fazer adaptações. Aí, isso a gente vai deixar cargo das realidades da escola. Enfim, eu espero que esse plano de aula ajude vocês a conseguir dar conta disso, dar conta do CREP e dar conta da realidade do multi-anos. Certo? Agradeço a atenção de todos e qualquer coisa estamos à disposição. Muito obrigado. Até mais.